Olá, amigos traders, começando mais um dia, né, com um dia volátil ontem, um dia que deu para fazer um ganho considerável somente isso. Nada mais, nada menos do que isso. Bom, antes de iniciar nossas análises, eu queria falar que a minha ideia inicial era fazer matinal fórax, ou seja, vocês acordarem já com as minhas análises ali, para vocês verem, para vocês analisarem, ter uma ideia, aprender e tudo. Contudo, eu estou tendo dois problemas. Um, devido ao leque de opções que nós temos para trabalhar, o que acontece? O vídeo fica muito extenso. O legal seria um vídeo de 15 minutos, máximo 20 minutos, mas fica um vídeo muito comprido, né. Segundo problema, quando eu faço vídeo, eu mesma edito meus vídeos, depois de editar, eu tenho que passar isso para o YouTube. Demora cerca de uma hora e meia, duas horas para ser carregado no YouTube, depois no Facebook, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Agora, cerca de duas horas. Quando depois de todo este processo, vamos botar aí, três a quatro horas, análise, edição, colocar no YouTube e depois até a distribuição, o pouco. E já chega assim, já está quase meio dia e meia, uma hora, duas horas da tarde, tá. Então, eu vou modificar essa nossa sessão de análise para papo fórax, né, um papo de fórax. Lógico, eu vou fazer de tudo para que, nas primeiras horas do dia, antes mesmo da sessão norte-americana iniciar, vocês terem isso, tá. Eu estou aqui, no atual momento, eu estou com um fuso horário de cinco horas a mais do que o horário de Brasília. E deixando de papo, vamos logo ao que interessa. Começando com GBPUSD, tá. Deixa eu mudar o posicionamento do vídeo. Vou botar aqui, certo? Bom. Bom. Ontem, é... Ah, me perguntaram o que é ali atrás. Bom. Vou mostrar aqui para vocês. A nossa camisa canarim, que eu amo tanto. Lógico, meu manto sagrado, meu manto sagrado. Flamengo, sempre Flamengo, né. E aqui, futebol clube Numberg. Infelizmente, não anda bem das pernas. Amanhã vai ter um jogo decisivo. Talvez. Como diz em alemão, Traus. Triste. Vamos lá, Denise. Deixe de mimimi. Bom. Aqui, começando. Tá. Começando. Nós temos... Vou botar branco. Nós temos o meu pivô aqui, pivô, e 1,29768, tá certo? 1,29768. Aqui, nós estamos numa área de decisão. Por quê? Ela fez... Isso aqui foi notícia, tá? Notícia. Depois da notícia, ela caiu, rompei um do suporte. Voltou fazendo um pullback, tá? E nesse momento, ela tá testando, ela tá testando este suporte. Tá certo? Tá testando esse suporte. Vamos ver se ela concretiza. É venda? Eu digo que ainda não. Por quê? Olha a distância entre pivô e suporte. É uma distância muito baixa, né? É uma distância ainda que não me dá uma segurança total para que eu possa fazer uma venda. Tá certo? Vamos fazer os cálculos aqui. Essa distância vai me dizer que eu tenho 23.63, ou 23.60, desculpa, tá? Eu só entro vendendo ela nessa altura aqui, ó. Vendo nessa altura. Nessa altura aqui. Vamos botar em branco para realçar mais, tá? Eu só entro vendendo em 1.29.380, porque eu vou estar bem distante da minha linha de médias móveis, que vai estar autenticando. Ela vai dizer, poxa, está totalmente vendida, tá? Totalmente vendida e, o melhor de tudo, eu entrando aqui, vou sair aqui em 1.28.585, que vai me dar uma expectativa de lucro de 79.7, ok? Fazendo a conta, vou pegar aqui a calculadora, um momento. Uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês, todas as vezes que vocês forem fazer qualquer operação, vocês façam cálculo do valor de pontos a ser negociado. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ontem, essa daqui é a nossa nova corretora, tá? Nova corretora. É, ontem, tá? Nós estávamos negociando a GBPUSD por 1.34, se eu não me engano, tá? Hoje, ela vai me dar, hoje, ela vai negociar o valor de PIB 1.50, tá? 1.50, é, margem requerida, tá? Margem requerida de 30 dólares para, não, 38 dólares para compra, 38.86, 38.85 para a venda, tá? Então, todos os dias, todos os dias, vocês façam essa conta, porque é necessário, tá certo? É, 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 saudável. É, não basta você saber o número de PIBs, você tem que saber qual é o teu pedágio, caso você perca, né, quanto é que você vai ter de perda, tá certo? E quanto é que você vai ter de ganho, ok? Isso aí é uma dica para os iniciantes. Bom, contando aqui, bom, se eu tenho 1.50, com, vezes, vamos botar 79 PIBs, vamos botar, vamos ser, não vamos ser tão ganançosos, vamos botar 65, tá? Você vai ter um ganho de 97,50, ok? Eu já defini o valor que eu vou ganhar, né, que, é, a minha projeção de ganho, ok? E o meu pedágio, tá, de perda? Bom, o teu pedágio de perda, você vai fazer o seguinte, Você vai pegar, então, o teu pedágio vai ser 1,29,768, que é o pivô, tá certo? Então, você vai ter esse, esse pivô aqui, ó, vamos botar aqui, 38 PIBs, tá? Menos 38 PIBs. Vou pegar esse aqui, ela não quer apagar aqui, né? Aí, vocês fazem 38, vezes, vezes, 1.5. 57 dólares, tá? Não é um pedágio alto, tá? Eu tô falando de uma conta entre 200 a 1.000 dólares. Se quem tiver 500 dólares e quiser aumentar, aumenta. Se quiser diminuir, fica aí o critério. Mas eu acho que 15 quilos dá pra começar, tá? Vocês sempre façam isso de dia a outro dia. Pra quem não viu meus vídeos passados, dá uma olhadinha nos cálculos que eu fiz, e vocês vão ver a dinâmica. Mercado Forex é totalmente dinâmico. Vocês não têm, vocês não têm a ideia fixa que o mercado Forex vai ser fixo, né? Não é, não é. É totalmente flutuante, é totalmente, entre aspas, inesperado, tá? É por isso que eu sou muito contra chamar a minha banca é de tanto, a minha banca é de tal. Por quê? É... Porque banca é coisa de jogador, tá? Por exemplo, um mês atrás, um empresário que tem uma banca boa, chegou perto de mim e perguntou assim, Denise, em quanto tempo você dobra a minha banca? Eu falei, olha, eu dobro o banco assim, tá? Mas de seis meses pra lá, pra distante. Por quê? Vocês estão vendo de ontem, a GBP estava pagando 1,34, hoje está 1,50. Com a Mi, com o mesmo valor de compra, 15 quilos, 0,15 no MetaTrader, MT4, tá? Então, e em detalhe, isso tem uma diferença de corretora pra corretora, tá? Você não pode dizer, ah, eu dobro isso em dois meses, um mês, 15 dias, um dia. Não, isso é totalmente utópico, utópico, tá? Vamos pra próxima e eu vou continuar com esse tema. Vamos pra próxima paridade. O SDCAD, o SDCAD, é uma paridade que eu gosto muito de trabalhar com ela. Por quê? Ela é uma paridade muito agressiva. Se, por um lado, a GBP paga muito bem por pontos, A USDCAD, ela tem uma agressividade muito grande. O que venha, que venha a ser essa agressividade? É, volatilidade, tá? Pra vocês terem uma ideia, Olha só até aqui, tá? Notícia. 108 pontos, tá certo? Vocês vão ver aqui nesse vídeo, no vídeo de hoje, E, a partir de agora, eu vou colocar, né? Dados, informações pra vocês de volatilidade, volume, rentabilidade positiva e negativa de cada paridade. Para que vocês possam ter compreensão do que vem a ser o mercado. Mercado financeiro não é somente análise técnica. Mercado financeiro é um global de informações que você peneira, tá? E você traz aquilo pra você. Como você peneirou, você tira o melhor daquela informação, Para que você tenha o maior lucro possível. Ok? E, você vai ter esse lucro possível, Você vai ter rentabilidade, Se você souber decifrar, Se você souber armazenar todas essas informações. É difícil? No princípio é, mas depois fica de boa. Bom, voltando aqui. Bom, aqui na notícia, nós tivemos 103 pips de... De movimentação. Então, a partir desse dado, Eu posso concluir que a minha meta diária, Ou, vamos supor, a cada 3 dias, Seria de 100 pontos nesta paridade. Ok? Ela fez a mínima, Corrigiu, Tá? Depois da correção, ela voltou, Ela consolidou a tendência de baixa. Tá? Mas, no dia de hoje, Vou botar aqui, A partir das 3 horas da manhã, Vou botar aqui, Vou botar aqui, Porque o gráfico você lê, Da esquerda para a direita, Não da direita para a esquerda, Tá? O que que aconteceu? Ela, Entrou o volume nela, Ela fez alta, O que que ela, O que ela está fazendo nesses anos? Tá acumulação. Olha aqui. Vou botar aqui, Tirar tudo isso daqui, Para vocês terem, Para vocês visuarem o exame legal. Ela está acumulação. O que significa essa acumulação? Está um pouquinho acima da média móvel de 200. Essa acumulação vai significar que ela está esperando notícias saírem. Ela está esperando notícias. Nessa notícia, o que que você vai ter que fazer? Aí entra operar notícia. Tá? Operar notícia. Bom, Tá? Abaixo, Do meu pivô diário, 1.34, 1.34, 422, Tá? Eu vou armar, Uma venda, Vou até botar aqui, Eu vou armar uma venda, Nela, Botar aqui, Eu preciso, 1.50, Eu vou armar uma venda nela, 1.33, 925, Tá? E vou sair, No mínimo, 1.32, 8, 312, O que vai me dar, De quanto é que vai me dar, Conto ou percentualmente, Como queira, Tá? Veja bem, O que, Qual foi o, 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 Quanto foi de, A pontuação, Na notícia? 108 pontos, Olha aqui, 109 pontos, 109 pontos, Pergunto, Preciso, É, Me expor tanto, Para, Ganhar? Não, Vamos fazer o cálculo, É, De uma conta, Entre 200, A, A, Mil dólares, Tá? Vamos fazer uma conta, O S da Cade, 15k, Ou seja, 15k, É, Por ponto, 1.12, Tá? É, Margem requerida, 30 dólares, Ok? Então, 1.12, Vezes 100, 112 dólares, Entenderam? Entenderam como é, Que se faz, Tá? Próxima paridade, Eu tinha me esquecido aqui, Antes de ir para a próxima paridade, Se eu romper, Este pivô aqui, Para a compra, É, A compra, 1.34, 1.6, 4.8, Tá? E a saída, É, 1.35, 805, Tá certo? Ou seja, Vocês, Coloquem, É, Entre o céu e o inferno, Né? Porque nem tudo é céu de brigadeiro, Tá certo? Próxima paridade, E quem não gosta da MZD-USD? Eu acho que é poucas pessoas, né? Bom, Vocês se lembram, Que eu estou, Martelando, Né? Ó, Com a minha varinha mágica, Tá? Minha varinha mágica, Sabe o que que é? Vou mostrar para vocês, A minha varinha mágica, Essa é a minha varinha mágica, Tá? Essa. Estudo, Livro, Tá? Com situação, E tudo isso, É, Requer investimento, Tá? Não entre na, 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 Na balbozeira de dizer, Olha, Eu inventei isso, 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 Eu sou, Eu sou a fodona, Parem, Desculpa a palavra, Parem, De querer, Uma coisa mágica, O brasileiro, Ele tem uma mania, Péssima, Querer fácil, Jeitinho, E achar, Que aquela pessoa, É milagrosa, Passa, Eu agora, Eu vou dizer, Eu vou dizer uma coisa, A partir dos próximos vídeos, Eu vou começar a dar um nome aos bois, Tá? Eu vou começar a dar os nomes aos bois, Tá certo? Por isso que eu comprei essa varinha aqui, Que é do Aeroporto, Ah, Mas Denise, O que você tem a ver com isso? Rápido, É, Eu, Eu, Eu fui, Fomentadora de fórum, Ou frequentadora de fórum, É, Muitos e muitos e muitos anos, Meu fórum, Que eu, Eu gostava, E gosto, Eu fiz grandes amizades lá, Se chama, Projeção, Fórum Projeção, Né? É, E eu sempre combati, Neste fórum, Pessoas que, É, Vendiam mico, O que é mico? Mico, São ações, Que valem, Um centavo, Dois, Ficou, Vários centavos, Né? E a pessoa comprava, É, Na época, Essa é um exemplo, A pessoa entrava na ação da estrela, Né? Brinquedo estrela, Comprava por, Um, Dois centavos, Falava assim, Gente, Vai bombar, Vai bombar, Vai bombar, Vai bombar, Vai bombar, Essa, Essa ação, Aí, Os incautos, Compravam, A ação, Da estrela, Ia para três centavos, Quatro centavos, Ou seja, Lucro de cem por cento, Quando eles compravam, A pessoa que comprou a dois, Saia, E derrubou muita gente, Caiu muita gente, Tá? É, Isso, É, Como diria Boris Casoy, Isso é uma vergonha, Mas o brasileiro, Gosta disso, Só lembrando, Quando a gente pega a idolatria, Com um ser humano, Nós esquecemos, Que esse ser humano, Tem pés de barro, Voltando aqui, Nosso fórex, Todo dia, Bom, Se lembram dessa, Né? Dessa século, Eu coloquei aqui, Tá? Pega no vídeo passado, Vê a aula que eu dei, Sobre isso aqui, O que que aconteceu? Olha aqui, Bateu no topo, Voltou, Ou seja, É a medição, E nessa medição, Aferida, Vou colocar aqui, Ela vai me dizer, Tá? Não vou tirar, Eu só posso fazer, O máximo que posso fazer isso, Vou botar aqui, Pra não dizer que eu tô mexendo, Ó, Tá? Ok, O que que vai me dizer aqui? Vai me dizer, Que no rompimento, Deste fundo aqui, Rompeu esse fundo, Eu ando vendendo, A 0,68, 7,64, Contudo, Temos um detalhe aqui, Importantíssimo, Ilegal, Tá? Que pode acontecer, E eu acho que vai acontecer isso, Olha, Como ela tá em forte alto, E esse movimento aqui, De baixa, É, Correção, Eu acredito nisso, Vai vir aqui, Vai fazer um fundo duplo, Concorda comigo? Fazer um fundo duplo, A partir desse fundo duplo aqui, Tá certo? Vai voltar pra um ter, Essa resistência, Tá certo? Ah, Denise, O que te leva a pensar nisso? Bom, Isso daí é, Princípio gráfico, É, É, Análise gráfica, Da forma mais, É, Pura e primária, Que vocês possam, É, Pensar, Eu vou colocar aqui, A figurinha, É, Do meu, Do, Do livro, Vocês podem pegar em PDF, Tá? Pra vocês terem uma noção, Pra quem não entende inglês, Vê, Vocês vão entender, É um inglês bem básico, Tá? Bom, O que que ele vai me dizer aqui, Olha, Esse fundo, Foi feito no dia 24, Às 7 horas, Provavelmente, Não estou dando certeza, Ok? Não dou certeza, Esse fundo, Deve estar, Deve ser feito hoje, Entre 15 e 19 horas, Tá? Feito esse, Esse fundo duplo, O que que ele está dizendo? Ele me configurou, Aqui, Eu tenho espaço de tempo, Considerável, E ele vai me dizer, Que isso aqui é reversão de tendência, Isso aqui da tua aula, Eu tenho espaço, Considerável aqui, Entre dois fundos, Certo? Vamos esperar, Então vocês sempre tem que, É, Se bater aqui, Eu compro, Se vender aqui, Eu vendo, Tá? Sempre nessa temática, Próximo, Vou terminar com, K de JP, É uma paridade, Que está me dando, Muitas alegrias na vida, O que que ela me diz? Ela me diz o seguinte, Minha pedra é ametista, Minha cor é amarelo, Mas sou sincero, Necessito, E urgente ao dentista, Tenho temores na mão, Bom, Ninguém aqui, Foi no futuro, Foi e voltou, Para saber o que que vai acontecer, Mas a gente, Através da análise gráfica, Através de mil e mil informações, Que nós podemos pegar na internet, A gente pode ganhar dinheiro sim, Tá? Ganhar dinheiro sim, E, Dando assim, Falando, Uma das coisas que eu prego, É o seguinte, Você não deve botar, Todos os ovos, Na mesma cesta, Você tem que dividir, Porque, Um ovo vai estar podre, Um ovo vai quebrar, Os outros ovos vão, De fazer o teu omelete, E para você fazer o teu omelete, Você tem que quebrar um ovo, Tá? Well, Come, Bom, Nós, Vou pegar errado aqui, Nós estamos, Na linha do pênalti, Da, Do pivô de ar, 83.070, Tá? Paramos, Fomos bloqueados aqui, Temos uma blitz aqui, Um rádio de 100, Tá? Aqui um rádio de 100, Ok? Então, O que que eu espero, Dessa paridade? Ladeira, Tá? Eu espero dela, Uma ladeira, Eu espero que ela rompa, O meu pivô, Tá? É, Faço venda, Desculpa, Faço venda, Em 82.644, Tá? E saio 81.552, Tá? O que vai me dar, Uma expectativa de ganho, De 108, E o outro, Pips, 108 pips, Bom, Vamos fazer aqui, 15 quilos, Eu negocio, Aqui tá automaticamente pra mim, Eu negocio na minha carteira, Carteira de clientes, Em tomo de 150 quilos, 200, 300, É, Na terça-feira, Eu cheguei a negociar, 650 quilos, Pra vocês terem uma ideia, 650 quilos, Equivale dizer, 58 dólares e 17 centavos, 967 dólares, 968 dólares de margem, Tá? É, É muito, Tá? Um dia, Se Deus quiser, Vocês chegam lá, Ou se não tiver gente, Amigos aí, Que estão, Já estão nesse patamar, Nessa loucura, Nesses 650, É, Na carteira que, Que eu tô, De 650, Eu dobrei a carteira, Em, Peraí, Vai fazer, Nove meses, Em nove meses, Eu dobrei a carteira, Do cliente, Tá? Teve coisas que eu fiz errada? Fiz, Eu sou ser humano, Vambora, Você tem que se colocar, Se você quer, Procurar um trader sério, Pergunte esse trader, Você é ser humano? Porque se ele disser, Ha! Dificilmente eu erro, É 100% de acerto, Tchau, Benção, Ah, Quando eu tiver assim, Eu te procuro, Tá? Quando eu tiver a oportunidade, Ah, Outra oportunidade, Eu te procuro, Isso aqui, Esquece, Bom, 15 quilos, Na card JPY, Ela vai me dar, 1,34 dólares, Né, De, 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 De ganho por ponto, E, Olha só como é que, Essa paridade é legal, Pra trabalhar, A margem requerida, 22 dólares e 33, Vou botar 23 dólares, A gente aumenta um pouquinho, Que me faz mal, Tá? Ou seja, Vocês vão, Trabalhar, É, Bem amparados, Né, Olha aqui, 1,34, Vezes, É, Vou botar 100, 130, Lembrando que, A minha expectativa é de baixa, Tá? Caso, Ela, Rumpa, Tá? Ela, Rumpa, Esse, Rádio, De 100, De 100, É, Eu vou sair a, 88, 900, Que vai estar, A princípio, Tá? Que vai me dar, Uma expectativa de lucro, De 50, 50 pips, Ok? Gente, Eu vou terminar, Já tá com 32 minutos, Né, Nós estamos, Aí cai naquele probleminha, Né, Que nós falamos, Espero que vocês tenham gostado, Deixe aí o seu joinha, Porque o seu joinha, Vai, Fazer, O meu canal, Crescer, Aí na estatística, Aí no, Desse mundo, Nesse mundo, Que é o youtuber, É, E também, É, Compartilhe o vídeo, Porque, É, Tem muito, Tem muitas pessoas, Que estão sendo enganadas, Muitas pessoas, Muitas pessoas, Tem muitas pessoas, Que, Compram ouro de tolo, E vão continuar comprando ouro de tolo, Tá? É, Porque é mais fácil, Uma pessoa dizer, Olha, Vem aqui comigo, Eu dou pra você, 25% ao mês, 35% ao mês, Do que, Falar a realidade, Eu não prometo, Eu não prometo, E nunca vou prometer, Rentabilidade, O que eu vou prometer, É o seguinte, É o seguinte, Ô, Lange, Servidos, O que eu vou prometer, É o seguinte, A minha promessa, É o seguinte, Essa promessa, É registrada, E, Em cartório, É registrada, Por contrato, Todo mundo, Qualquer cliente, Que venha até a mim, Eu só trabalho, Contratualmente, 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 Tá? O que que eu prometo? Meu percentual, Que eu cobro, É 20%, Mas se eu fizer, 25%, Ou mais, Na carteira do cliente, Eu baixo, Minha percentual de ganho, Por que que eu faço isso? Primeiro, Contrato, É uma coisa séria, É uma coisa profissional, É, Baixar teu contrato, Porque, Você, O objetivo maior, Objetivo maior, De ganho, De um gestor, Né, É, Ver, Aquele cliente, Progredir, Ganhar, Lógico, O gestor, Tem que também ganhar, Isso daí, É, Sem sombra de dúvida, Porque vocês estão vendo, Que isso aqui é um trabalho, Hérculo, Né, Mas, Se você, Faz, 25, 30, 50, 100, E tantos pontos, 300 pontos, Não, 300%, Vocês, Eu não te convir, Que ao você abaixar, 8%, Para você botar, 8, 10% na sua gestão, Você vai estar ganhando, Mais, Do que você fazendo, 20, Botando 20%, E o cliente ali, Querendo, Ah, Não sei o que, Ou seja, A ambição, Dessas, Dessas, Criaturas, Quando eles colocam, Vídeos, De depoimentos, Vídeos, Que eu faço, Mil por cento, Ao dia, É inimaginável, E eles não tem responsabilidade, Com o dinheiro, Do dinheiro, Com o dinheiro, Do cliente, Nós temos que ter, Todo profissional, Tem que ter, Responsabilidade, Não basta, Criticar, Colocar o dedo, Nos outros, A gente tem, Que ter responsabilidade, A gente tem, Que mostrar, O que é, Aqui nós vemos, A gente tem que mostrar, O nosso conhecimento, O que nós sabemos, Tem um nicho, De gente, Que saiu de um curso, De um outro, De um outro, Cara, Tá, Uma outra pessoa, Que, Se acha agora, Puta de um trader, Será, Aonde está, A consistência, Nos ganhos, Dessa pessoa, Na carteira, Bom, Reflito sobre isso, Tá, Ah, Eu sempre estou, Me esquecendo, Isso aí, Já é, Já é a idade, Já é a idade, Tá, Bom, O Luiz Gustavo, É, Guarazimim, Né, Falou assim, Denise, Obrigado, Pelas dicas, Estou sempre acompanhando, Seu canal, Espero um dia, Ter a visão de mercado, Que você tem, Luiz, Você vai ter sim, Eu acredito, Porque só o fato, De você querer, Você está aqui, No meu canal, É, Participando, E acompanhando os vídeos, Você vai pegar, As minhas dicas, Nas entrelinhas, E você vai começar, A visualização, Você vai ser, Você vai incorporar, É como se fosse, Um santo incorporando você, O santo fora, Que você vai incorporar, Se você tiver, Alguma dúvida, Luiz, Deixa aqui, As dúvidas, Deixa aqui, Pergunte, Vamos debater, Gente, Porque, Ninguém nasce sabendo, E ninguém, Morre sabedor de tudo, Tá, Ninguém é o grande, Opa, Ninguém é o grande, O grande sábio, Tá, Ninguém, Não existe, Se você dizer, Eu sou, O cara, Eu sou a porra louca, Que sabe de tudo, Pés de barro, Tá, Bom, Um outro amigo, Também, O Alain Felipe, Me pergunta se eu dou curso, Alain, Eu dou curso, É, Pela internet, Né, Virtualmente, Eu tô em fase de, De, Concretizar uma parceria, Concretizar, Não, Tá concretizado, Tô fechando, Eu tô abrindo filial, De uma, De uma corretora, É, Aqui, Na Alemanha, Na, Na região de Bair, Tá, E, É, Inauguração de um escritório, Aí, Em, É, No Brasil, É, Leme São Paulo, Leme São Paulo, E, Vou acabar, Essa semana, Acabo, Vou dar um dia aqui, Pra gente, Fazer um curso, Pra gente, Pra gente, Tá, É, E a gente vai ter, Papo e tal, É, Pra gente ver, A sistemática, Como é que, Funciona, Toda essa engrenagem, Que não é tão difícil, Não é, O bicho, De sete cabeças, É até mais fácil, E hoje, Vou tentar, Eu juro, Eu juro, Juro, Vou tentar, Trazer um outro tema, Operar índice, Índice, No caso, DAX, Eu não vou poder fazer hoje, Porque hoje, É feriado aqui na Alemanha, É um feriado, Cristão, Mas eu vou começar, Com o índice Nikkei, Para os brasileiros, Residentes, Em, Na, No Japão, Né, No Japão, E, Não sei se, Índice Futsi, Também, Eu adoro, Índice Futsi, É, Aqui para vocês, Para vocês, A visualização, De como ganhar dinheiro, Tá, A visualização, De como ganhar dinheiro, Well, Termino aqui, Tá, É, Deixando um grande beijo, No final do vídeo, Eu vou tentar, Na minha edição, Colocar, É, Duas imagens, Que eu gostaria, Que vocês vissem, Tá, De qualidade, De vida, Qualidade de vida, Para os solteiros, E os casados, Principalmente, Para quem tem criança, A Alemanha, É, Como eu refutei, É, Para o Renanzinho, Para mim, No meu, No modo visto, Que eu estou vivendo aqui, Isso daqui, Para mim, É um paraíso, E vocês vão ver, O porquê, Para quem quer, Viver com qualidade de vida, Existem mil formas, De vir, Viver, E trabalhar, Aqui na Alemanha, Ah, Mas o alemão é difícil, Não, É, Como diz dizer, Gansische, Nein, Gansische, Esespreche, Fezi, Não é difícil, Não é difícil, E aqui tem escolas, De alemão, Que vão, É, Curso em terci, De oito e meia da manhã, Um e dia e meia, Que eles ensinam, Até você dizer, Isto bem tem isso, Eu sou Denise, Até, Tudo, Tem temática de, Política, Comida, Hábitos, Horários, Leis trabalhistas, Tudo, Em seis meses, Você aprende tudinho, E você sai assim, Polibrando, Tá, E eu quero, Com tudo isso, O que eu quero dizer, Se você tiver, Vontade, De mudar de vida, Ter qualidade de vida, Lute, Pelo teu objetivo, E uma das saídas, Chave, Para você conseguir, Tudo isso, Eu te digo, Se chama, Mercado, Foras, Mercado, Foras, Eu falo, Da Alemanha, Com muito prazer, E conhecimento, Se vocês pegarem, A vida de Paulino, Lamana, Meu compadre, Vocês vão ver, Que a vida dele, É, A qualidade da vida dele, É igual, Mas nós, Só conseguimos, Porque, Descobrimos, O mercado, Foras, Muito antes, E conseguimos, Nas nossas técnicas, Trabalhando, Progredir, E chegar aqui, Não basta, Chegar aqui, Você tem, Que se sustentar, Você tem, Que ter um alicerce, E o alicerce, Se chama, Mercado, Foras, Mercado, CFD, Gente, Muito obrigada, Por tudo, É, Deixa aqui, Seu joinha, Compartilhamento, Faz de tudo isso aí, Me ajudem, Tá, É, Vocês me ajudando, Compartilhando, Dando joinha, É o meu salário, Tá, É o meu salário, Pra aqui, Quem tiver dúvida, Pode querer, Beijos, Fui! Tchau, Tchau, Tchau,